Hoje, a partir das 15 horas da tarde, aqui no Plenarinho Valério Magalhães, na Assembleia Legislativa, vai acontecer uma audiência pública com os deputados estaduais, agentes envolvidos na segurança pública e toda a comunidade em geral. A audiência vem atender ao requerimento do deputado Jânio Xingu, que pede explicações sobre esse assunto. Você de casa está convidado para participar desta...